Sempre que estou sozinho Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Sempre que estou sozinho fico pensando em você Este amor dolorido que me faz sofrer Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente como eu sempre quis Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, regore o meu coração Saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, regore o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, regore o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar É o impossível que você não dá valor Te amo como um louco, estou correndo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Saudada de bem Saudada de bem Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganha Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganha Então vem Então vem Então vem Então vem Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganha Então vem Então vem Então vem É triste ver Você passar E nem ao menos Poder te tocar É esse amor Que me destrói É esse amor Que me corrói Se não posso fazer nada Nada Pra mudar A solução pra mim É sonhar com você Amor Impossível Amor Impossível E quando escuto Suas alegações E não é pra misturar Emoções Pois o que sente por mim É por amizade Mas tem que entender Não é minha verdade Minha verdade é Que amo você Tente entender Amo você Tente entender Amo você É triste ver Você passar E nem ao menos Poder te tocar É esse amor Que me destrói É esse amor Que me corrói E não posso fazer nada Nada Pra mudar Pra mudar A solução pra mim É sonhar com você Amor Impossível Amor Impossível Impossível E a verdade é Que amo Você Tente entender Amo você Tente entender Amo você E a verdade é Que amo Você Tente entender Amo você Tente entender Amo você E a verdade é E amo você, tem de entender Amo você, tem de entender Amo você E a verdade é Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Não descanso um só momento Com você no pensamento Tá difícil de viver A saudade me maltrar O meu corpo sente a falta Sente a falta de você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Eu preciso de você Sempre comigo Minha vida sem você Não tem sentido Não consigo viver sem você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Oh, 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 oh Não descanso um só momento Com você no pensamento Tá difícil de me ver A saudade me maltrata O meu corpo sente a falta Sente a falta de você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Eu preciso de você sempre comigo Minha vida sem você não tem sentido Não consigo viver sem você Ah, quanta saudade Ah, saudade do meu amor Ah, quanta saudade do meu amor Ah, quanta saudade do meu amor Ah, quanta saudade do meu amor Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar sem você tudo é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu corpo de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu corpo de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Faz da minha vida um submundo Tô lá pretenciosa Qualquer dia caiu no mundo Eu já disse pra você Pare de agir assim Meu amor pode se acabar E deixar de te amar Pare de agir assim Meu amor pode se acabar Você pensa que manda em mim Faço tudo que você quiser Eu com jeito de trouxar Carazes e Zé Mané Vive pisando no meu sentimento Faz da minha vida um submundo Tô lá pretenciosa Qualquer dia caiu no mundo Eu já disse pra você Pare de agir assim Meu amor pode se acabar E deixar de te amar Pare de agir assim Meu amor pode se acabar E deixar de te amar Pare de agir assim Meu amor pode se acabar E deixar de te amar Pare de agir assim Meu amor pode se acabar E deixar de te amar Pare de agir assim Não quero ficar sozinho Sem ter ninguém Sem ter ninguém Volta amor Volta amigos Volta você meu bem Um quarto vazio Quatro paredes geladas E eu aqui Do nada Sem nada Sem nada Solidão Tenho medo Solidão Tenho medo Solidão Meu segredo Preciso muito de amor Me dividir Viver intensamente E outro amor Sem ti Num quarto vazio Quatro paredes geladas E eu aqui Do nada Sem nada Sem nada Solidão Tenho medo Solidão 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 Tenho medo Meu segredo Solidão Meu segredo Tenho medo Solidão Solidão Meu segredo, solidão Tenho medo, solidão Meu segredo, solidão Tenho medo, solidão Aê meu camarada, vê se fica na sua Porque o meu negócio é falar de amor E você se prevalece por gostar de creca E nem se preocupa se tá frio ou calor Oh, 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 se tá frio ou calor Oh, 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 se tá frio ou calor Oh, 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 se tá frio ou calor Oh, 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 se tá frio ou calor Vamo pelas ruas sempre de madrugada Os néus me protegem, me livrando no mal Tô amando de verdade uma mulher muito louca Adora sua boca e seu beijo sensual Quase toda noite ela me faz um carinho Me chama de vezinho, isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Você nem imagina o que está desse jeito Cada um se valoriza com aquilo que faz Manca de confusão, eu não camisa ninguém Eu tenho meus efeitos, mas eu gosto é de paz Mas eu gosto é de paz Ando pela rua sempre de madrugada Os deuses me protegem me livrando do mal Tô amando de verdade uma mulher muito louca Adoro a sua boca e seu beijo sensual Quase toda noite ela me faz um carinho Samba de vezinho, isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Aí meus camaradas Oh, 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 isso é muito legal É o rap da voz Oh, 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 isso é muito legal Outro, oh, 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 isso é muito legal Outro, oh, 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 isso é muito legal Outro, oh, 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 Eu não quero mais fazer amor à toa Isso não me satisfaz nem dá pra ver Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Ainda mais sabendo que o tempo voa Eu não tenho muito tempo pra perder Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Só espero que o seu modo de vida Se afine com o meu jeito de ser Aí então eu vou achar uma saída Só com você Só com você Escrevi seu nome a ler e ver pelos muros Nosso amor não pode mais se esconder Quero andar nas avenidas do futuro Só com você Só com você Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Tô com você Só com você Só com você Só com você Só com você Tô 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 com você São decisões, são emoções E eu deixei passar Eu fui artista 24 horas Pra ninguém lidar Eu me peguei sofrendo tanto E entendi que os anos se passaram Catei meus olhos que sorriam por um ideal Hoje só derramam pranto Olha que sofri na pele, valeu As noites mal dormidas Teu sono meu preto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fé que existe em mim Ser tua lucidez Uma manhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Pois fui atriz Desse teatro Pauco da minha casa Fui aprendiz Das armadilhas Que esta vida Reservou Se me valeu por me anular Pra te fazer feliz Não sei Só sei que me bateu Uma saudade do que fui Vou te ferir Para você sentir a mesma dor E conquistar o teu amor Olha que sofri na pele Olha que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Teu sono meu pronto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fé que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Vou arrebentar de vez A fé que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Eu vivo sonhando Lembrando o quanto te amei Nossos momentos não querem Não vou esquecer Eu fico pensando O quanto a gente se amou Não entendo o destino Acabar o que mal começou Você me ensinou Que a vida é vazia Sem teu amor Aprendi a te amar Te querer E você me deixou Vou gritar Vou gritar Dizer pra todo mundo Que nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Feriu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Eu fico pensando O quanto a gente se amei O quanto a gente se amou Todo mundo que te amou Todo mundo que te amei E nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Feriu meu coração Feriu meu coração Mas nada é pior Do que viver na solidão Mas nada é pior Do que viver na solidão Tô bebendo mais Que eu falo mesmo Tento esquecer Mas não deixei O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comida Saideira da solidão Tô bebendo mais Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Dação bebe essa Comigo Saideira da solidão Tu és no céu dos meus sonhos A estrela que brilha Tu és no jardim do amor A mais linda flor Amor Amor Eu já te pedi Na oração dos meus dias A graça de tempo A noite Teu calor Vem trazer teu corpo Para meu corpo Vem trazer mais vida A minha vida Vem me dar um dia Maravilhoso Vem me dar a noite Mais colorida No meu castelo de sonho Tu és a rainha Tu és meu caminho de amor Teu eterno desejo Teu eterno desejo Amor Te amor Eu me entrego A ter uma noite O gosto de ser o dono Nos teus peitos Vem trazer teu corpo Para meu corpo Vem trazer mais vida A minha vida Vem me dar um dia Maravilhoso Vem me dar a noite Mais colorida As veredas do teu amor Sou um caminheiro Sou um caminheiro Sem direção E quando sonho Sou um condom Cruzando os ares Na amplidão Mas sou apenas Deferivada No infinito Dos teus carinhos Pois a realidade Pois a realidade Me arrebata E assim me vejo Aqui sozinho Amor Amor Como é bom sonhar contigo Amor A solidão É o meu castigo Quisera estipar Meu coração alado Mas tua amiga Imagem presente Em minhas miragens Faz-me um ser apaixonado Faz-me um ser apaixonado Faz-me um ser apaixonado Posso em ser apaixonado